A gente pode dizer que esse governo tem um governo dos adultos e o governo da quinta série? Esse governo da quinta série é o núcleo duro dos Bolsonaro arrumando treta atrás de treta e com assuntos às vezes mais periféricos e que não se referem, por exemplo, à economia, à infraestrutura. Em relação ao caráter infantil, eu convivi bastante de perto ali. E há um nível de imaturidade por parte dos filhos muito grande, porque nunca trabalharam, nunca disputaram um emprego, não sabem como é lidar com um colega de trabalho, medo de perder o emprego. Ter um chefe rigoroso, muitas vezes, em cima. Então eles entraram para a política muito jovens e ali se mantiveram sem... Então há uma imaturidade muito grande. O Carlos foi dentro do carro com um drone, parecendo uma criança brincando com aquele drone, pelo Carlos o tempo inteiro, por ciúmes. É um rapaz que tem problemas graves psicológicos. Quando eu vejo hoje as redes sociais, milhares de pessoas seguindo o Carlos Bolsonaro, eles não fazem a menor ideia de que eles estão seguindo. Para ilustrar, eu recomendo, quem não assistiu, o filme O Gladiador. O imperador, Marco Aurélio, tinha um filho, Cômodos. Quem não conhece, quem não assistiu, assista e vai identificar no filho do Marco Aurélio a personalidade do Carlos Bolsonaro. São muito caríssimos. Mas o comportamento dele mostra uma instabilidade muito grande, um nível de agressividade, na maioria das vezes é uma agressividade despropositada, muito grande. Aquilo não é normal, ele deveria procurar um tratamento. Mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande, e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Então é mais ou menos o que acontece. Por quê? Então é uma parte.